O coletivo Memória Ativa de Santa Maria promove exposição entre os dias 7 e 16 de agosto. Quem passa pelo hall da reitoria encontra parte da história do coletivo, criado oficialmente no dia 24 de maio deste ano. Na mostra são encontradas fotos de reuniões da equipe, do abraço simbólico ao Palacete Batista Cerone, um exemplo de patrimônio preservado e passeios guiados pelo acervo arquitetônico de arte-deco de Santa Maria. A missão do grupo é sensibilizar a comunidade sobre a importância do seu patrimônio cultural.